Ai! Vocês estão a ver a pedra disso? Tchau, tchau! Como é que é pessoal? Aqui é o gosto de mais um vídeo. Temos aqui uma SuperDuke GT, uma 1290, um canhão. Eu tinha bastante curiosidade em experimentar. Já andei na SuperDuke R, na 1290, na SuperAdventure R, na S, na 1190. Já andei bastante KTM's e gosto bastante desta marca, deste segmento, deste tipo de motas. E esta é uma mota que está reprogramada. Já tem o cheirinho do JS Power, do Jorge. Vocês já sabem perfeitamente quem ele é. E de Vila de Conde. E a mota, ora bem, está com o quê? 190 quase, vamos dizer assim. Quase 190 cabalos. Aqui a dona dá não é que me ajuda. 190 cabalos. Temos linha Acre. Temos um filtro de ar. Reprogramação. Temos 128 kg. Temos trabalho em Brembo. Temos dispensões WP. Temos modos de condução. Temos S22. Está a calçada com S22. A motinha está muito, muito, muito bacana. Dispensões reguláveis também, eletronicamente. Em altura e peso. Em altura e dureza. E há a motinha. Vamos para a estrada. Em mota logo vamos falando. Está tudo. Está tudo. O homem não quer mesmo aparecer. Foda-se. Cai a subscrever o canal. Vamos lá chegar aos 30 mil subs. Subscrever o canal. Instagram, gosto oficial. Meto lá uns rilos bacanas. Tanto a SBR, da Suzuki e da Benxi. Tenho prestado bastante presente no Instagram. Por isso, bota lá a maltinha. Siga, siga, siga. Como é que é pessoal? Aqui é o gosto. Mais um vídeo. E já estamos aí. De GT 1290. GT. Coisa linda pessoal. Coisa linda. E bem malatinha. Temos uma mota para mais de 20 mil euros. Temos aqui debaixo do nosso pacote. Nosso não. Do meu foda-se. Já falhei aqui um bocado de caixa. Quick Shift. 5 modos de condução. Que pedra pessoal. Que pedra. Já temos as pensões da Lua Pé. Como já falámos, o Brembo. Ai, ai. Brembo atrás. Brembo à frente. A moto é realmente menina. O Luís veio de Amarante para nos trazer esta motinha boa. Afinada. A semana passada no JS. Uma segunda. O que é isto, a moto? O que é isto? Que o meu adoro KTM. E que tiro que ele mandou, menino? Que o meu adoro KTM. Oh, e bem? Ai, papai. Ai, menino. Olha, temos punhos aquecidos. Bancos aquecidos. Não deixo para não ir isso todas. Vocês estão a ver a pedra disto? Não estão a ver. Não estão a ver. Não, 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 não. Quick shift, downshift. Oh, pá. Jorge. Mais uma, não é? Meu Deus. S22. A primeira moto do homem. Antes, peraí aí. Não sei se foi a primeira moto. Mas antes de ele ter tido esta moto. Ele tinha uma DTR. E eu e o que é que tinhas antes. Oh pá, bom termo de comparação, não é? E ele, oh pá, uma DTR. Foda-se. Fui ver os pneus do homem e digo-vos... Sem ver o que ele anda, só pelos pneus vos digo que o homem já dá a canha. E aí, oh pá, brutal, 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 brutal. Molta, a estabilidade. Oh pá, vocês notam o peso ao arrancarem, mas depois já não notam. É o normal, as motas recentes. A mota maleável, leve. Tem uma frente do caralhão. Moda, tipo, tem grande a frente. Enda, a frente. Puto de uma televisão, menino. Vocês dá para ir a fazer uma viagem como gera, autoestrada. E metem aqui a Cristina Ferreira. E pronto, está de categoria. Olha a padrada disso. Tem três modos para a sensibilidade de punho. Dá para mexer na sensibilidade de punho. Pá, não estamos no modo track. Dá para mexer também no ABS. Pronto, ontem eu e vocês já sabem que está off. Pronto, tem cinco modos de condução. Cinco modos de condução. Track, street, performance, chuva. E tem outro, já não estou a ver. Mas já. Está a coisa linda, amor. Está a coisa linda. Olha para isto. A moto agora está dando muito bem, não é? Ai, ai! Malatinha, sem dúvida. Uma moto muito boa. Olha só. Ui, 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 ui. Olha, Jorge, pudeste tiros nesta merda, Jorge. Que pedra, mano. Olha, Luís, tens aqui uma motinha. Que motinha, Luís. Bom, nós também temos aqui, long descontrol. É uma moto tipo de passeio, desportiva, tipo a XR que nós fizemos. Eu acho este motor muito mais divertido. A moto está seguríssima. Está fixe. O homem diz que vai pôr aqui uma pessoa de direção. Vai pôr aqui uma pessoa de direção melhor. Regulável. Mas, de resto, já, a moto está muito fixe. Mas, vocês sentem. Ele, por acaso, antes de vir dar uma volta com ela, ele disse-me assim. Sentes o peso da frente? A moto tem bastante peso lá à frente. E, opá, a downforce da moto, estão-me a ver. E eu sinto isso a sacar cabal. Sinto isso. Tipo, levanto, estão-me a ver. E eu sinto bué na moto a querer ir para baixo, estão-me a ver. Pelo peso, o peso, a força que eu faço nos braços, estão-me a ver. Para ir ali a manter. Já, a moto tem bué de peso à frente. Bué de peso à frente. Mas, já, malta, temos aqui. Querem ver quanto é que isto vai ali na autobahn? Vamos ver. Ele, por acaso, disse-me, opá, podes, podes ir, podes ir. Temos trânsito na autobahn. Pim, pim, temos trânsito na autobahn. Esquece. Que brinquedo, malta. Que brinquedo. Que coisa tão boa. Maior, podia passar, podes-me deixar passar. Estás-me a estragar esta secção. Foda-se. Estás-me a estragar esta secção, meu. Que eu gosto muito desta entrada. Maltinha, sem dúvida, que esta motinha está a qualquer coisa. Jesus, olha. Olhem só. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Aí, irmão. Rapaz, eu às vezes falho caixa e eu não tenho seletor para mim. Não está afinado para mim. E eu só mando um toquezinho. Puxa, que pedra, mano. Que pedra, ô. Puxa, que pedra, mano. Maltinha, muito obrigado, muito obrigado por terem assistido até agora. Estamos aí. Que máquina brutal, malta. Que máquina brutal. Estamos aí, maltinha. Ainda é gentil. Jesus, canhão.